Salve quebrada, e esse calor aí mano, será que é o fim dos tempos é? Dizem que o mundo já acabou e só ficou quem não ia para o reino dos céus, será parça? Bom, falando nisso, lembrei de uma situação em um microtério, era ali perto do parque Belém, essa história é contada por pessoas que trabalharam dentro desse espaço alguns anos atrás Dizem que uma vez em uma sexta-feira 13, receberam o corpo de um homem que é claro, estava morto e tinha morrido em um acidente de carro Depois de 3 horas morto, o homem ressuscitou, parça, e deu um baita susto em todo o mundo Ninguém conseguia entender o mistério daquela ressurreição aleatória mano, até porque isso nunca tinha acontecido O homem acordou, porém não lembrava de nada, tá ligado? E se portou como se fosse uma criança de 6, 7 anos por aí Então, automaticamente ligaram para a família onde já estavam aguardando o corpo ser liberado para o velório Ninguém conseguia explicar o mistério dessa volta ao mundo A família, parça, é claro, ficou muito assustada com toda essa notícia O homem havia morrido mano, o cara virou presunto Mas, nasceu de novo Ou, reencarnou Bom, isso logo virou notícia em todos os lugares E o homem foi conhecido em toda a quebrada Hoje, ele tem filhos, esposa E reza a lenda Que ele não consegue dormir à noite Pois, toda hora que ele fecha os olhos de noite Ele lembra de um lugar feio, sinistro E que nunca mais gostaria de voltar Cê é louco hein rapaziada Cês tem noção, me arrepi tudo aqui Um aviso Logo, logo eu volto com mais histórias cabulosas Boa pra nós quebrada Tamo junto Se cuida, toma água e se hidrata, beleza? É nóis